Com a coragem e o desespero Com a marca do tempo estampada na minha cara E a leveza necessária pra viver no contrassenso Pra viver sempre contra o tempo Pra não ter tempo de ter senso E não ter senso pra viver Ontem foi lançado ao mar O meu coração lançado ao mar O meu coração lançado ao mar Com o conflito e a verdade Dos que se passam apenas por tímidos Com a loucura e todo o sexo Dos que agirão sempre como filhos Com a marca do tempo estampada na minha cara E a leveza necessária pra viver no contrassenso Pra viver sempre contra o tempo Pra não ter tempo de ter senso E não ter senso pra viver Ontem foi lançado ao mar O meu coração lançado ao mar Ontem foi, ontem foi lançado ao mar O meu coração lançado ao mar Pra viver o contrassenso Pra viver sempre contra o tempo Pra não ter tempo de ter senso E não ter senso pra viver Ontem foi, ontem foi lançado ao mar Ontem foi lançado ao mar O meu coração lançado ao mar Ontem foi, ontem foi lançado ao mar O meu coração 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 lançado ao mar